Oi gente, tudo bem com vocês? Finalzinho de sábado, 9 de dezembro de 2023. O Bolsonaro na Argentina definitivamente segue abalando o psicológico da esquerda no Brasil. Já tivemos ali o xilique do deputado petista Lindenberg Farias e agora temos o xilique de dona Eliane Cantanhede, que fez um belo de um desabafo recheado de fake news contra Bolsonaro na Globo. Fica até o final desse vídeo para vocês acompanharem esse xilique. Eu também quero contextualizar as fake news que dona Eliane Cantanhede trouxe em um canal aí nacional e nada aconteceu. Mas antes eu não posso deixar de trazer aqui mais repercussões de Bolsonaro na Argentina, começando com esse vídeo aqui, do encontro dele com o primeiro-ministro da Hungria. Olha só, Bolsonaro, ao contrário de Lula que foi chutado para escanteio, segue sendo tratado aí como o real representante do Brasil. Ele pode não estar no cargo de presidente, mas com certeza é o cara que o mundo enxerga como com sabedoria, coerência e ética representa o Brasil. Completamente, né? O oposto a Bolsonaro. E esse vídeo aqui foi compartilhado pelo Bolsonaro. Aí a imprensa pode falar assim, ah, mas é o Bolsonaro que está tentando criar ali um... Alguma coisa, né? Para se promover. Só que não. Aqui, ó, o próprio primeiro-ministro da Hungria traz, ó, estamos em Buenos Aires para comemorar a grande vitória do presidente Milley. Tive o prazer de me encontrar com o meu amigo, presidente Jair Bolsonaro. A direita está a crescer não só na Europa, mas em todo o mundo. E com isso, é óbvio, né, que a repercussão disparou e Bolsonaro vira destaque nos jornais argentinos. O Poder 360 traz até a manchete revelando aí a novidade de, mais uma vez, né, Bolsonaro pautando a imprensa mundial. Ex-presidente se reuniu com o presidente eleito na sexta-feira e participará da sonoridade no domingo. As eleições, esse sábado, dos principais jornais da Argentina deram destaque à ida do Jair Bolsonaro a Buenos Aires para a posse do presidente Jair Xavier Milley. O ex-chefe do executivo viajou para o país vizinho na quinta, enfim, e aqui eles trazem, ó, as manchetes de jornais. Olha só, Clarim, que eu já trouxe para vocês ontem, ela no Eva Etapa, vários jornais aqui, ó, trazendo ao contrário de Lula, né, quando vai para fora do Brasil, que nem no rodapé aparece, Bolsonaro é destaque, é manchete. Compartilha esse vídeo, se você não compartilhou, deixa o like também e deixa seu comentário em apoio a Bolsonaro. Afinal, a Globo sentiu, e sentiu com força. Posse de Milley transforma Buenos Aires em capital de extrema direita internacional. Chegaram a capital argentina, Jair Bolsonaro, o primeiro-ministro da Hungria, o ex-candidato chileno José Antônio Cash e o líder do partido espanhol, Vox Santiago Abascal, entre outros. Parou por aí? Óbvio que não. Aí temos a cereja do bolo, que vem ela, Dona Eliane Cantanhede, espumando de ódio, espumando de raiva, espumando de inveja e com o cotovelo todo doloridinho de inveja. Olha só o xilique que ela deu, e aqui um xilique recheado, deixando bem claro, de muitas fake news. Eu vou pautar aqui para vocês na sequência. Olha só. O Milley tomou o partido, né? Escolheu um lado aqui no Brasil. E é curioso, porque ele está recebendo com todas as honras um ex-presidente que não tem mandato e é inelegível por oito anos. Ou seja, vamos dizer em bom português, o Bolsonaro, do ponto de vista político, é um zero à esquerda. Primeira fake news. Bolsonaro zero à esquerda? Se ele fosse, Lira ia ligar para ele, na questão da reforma tributária, na época da votação lá na Câmara, matéria de 6 de julho, pelo Cardo Capital. Inclusive, estou usando aqui uma plataforma que não é da direita para não falar que é fake news. Lira diz que ligará para Bolsonaro e pedirá que o PL não feche questão contra a reforma tributária. Olha essa daqui. Por apoio de Bolsonaro, o senador Davi Alcolumbre acolhe a ofensiva contra Supremo. Matéria de agora, do mês passado, 4 de outubro. Ou seja, se Bolsonaro fosse um zero à esquerda, ia ter essa representatividade mundial? Ou será que é alguém mentindo em rede nacional? E não para por aí. Aqui é a opinião dela. Beleza. Opinião não pode ser considerada fake news. Por mais que a realidade vá em contradição com o mundo de fantasias que essa senhora vive. Agora, ela vai mais além e aí ela mente na cara dura. Portanto, é uma postura ideológica, eles querendo ali movimentar, aquecer uma tal de uma extrema direita aqui no continente. Então, hoje eu vi uma... Eu vi imagens do Milley com o Bolsonaro, as gargalhadas, rindo, e uma turminha atrás, Bia Kicis, deputada federal. Aí tinha o Eduardo Bolsonaro. Eu até me lembrei, Puxa, Eduardo Bolsonaro, deputado, aquele que quase foi, enfim, embaixador brasileiro em Washington. Enfim, aqueles de sempre, enfim, Fábio Faria, o Milley tomou. Fábio Faria? Oi? Como assim? Vai partir para mentira? Fábio Faria, nem perto dessa viagem passou. Quem quiser, dá um Google. Eu não tenho como trazer que ele não estava lá porque não estava, ué. Não tinha foto. Basta ver aí nas fotos que eu já trouxe nos vídeos anteriores. Pesquisem o nome de quem está na comitiva. Ou seja, mentindo na cara dura. Que vergonha para a Globo, hein? Rindo, e uma turminha atrás, Bia Kicis, deputada federal. Aí tinha o Eduardo Bolsonaro. Eu até me lembrei, Puxa, Eduardo Bolsonaro, deputado, aquele que quase foi, enfim, embaixador brasileiro em Washington. Enfim, aqueles de sempre, enfim, Fábio Faria e tal. E aí eu fiquei pensando, gente, o que é isso? O que o Millet está fazendo? Ele abriu uma guerra contra o Lula, o Lula reagiu mal porque o Lula se meteu onde não devia, que é a eleição de um outro país. Segundo a fake news, Lula se meteu onde não devia na eleição da Argentina. Ela falou que se meteu. Lula praticou um crime. Ele destinou verbas, um bilhão de dólares para uma eleição argentina, inclusive mandando seu marqueteiro para lá. Ou seja, ele não apenas se intrometeu. E quem começou isso, deixando bem claro, foi Lula desde lá de trás desviando o verbo do Brasil, mandando para lá através do BNDES para tentar a todo custo comprar o voto argentino. Millet, por sua vez, no seu direito, falou as verdades indesejáveis. E aí Lula quer o pedido de desculpa. Mas o pedido de desculpa quem tem que dar é ele. Afinal, ele interferiu nas eleições argentinas. E aqui ela trata isso apenas como um erro. E o... Está criado um climão, né? O Lula não foi à posse, não vai à posse, e quem vai representar o Brasil nem sequer é o vice-presidente Geraldo Alckmin, e sim, meramente, o chanceler Mauro Vieira, que embarca amanhã. é uma posição complicada porque a ideologia do presidente de plantão não pode interferir nos interesses dos países. E isso, claro, que interfere nos interesses dos países. Relação dos presidentes vai mal, a diplomacia tenta corrigir, mas a diplomacia tem limites. E a Argentina depende do Brasil, o Brasil depende da Argentina, e o Mercosul só sobrevive se esses dois principais só estiverem juntos e dentro do bloco. O Milley... Dá para acreditar nessas palavras? Chega a soar como um absurdo. Agora ela está indignada porque Milley não vai ter muito acordo com o Mercosul, não vai pegar dinheiro do Brasil, está indignada porque Lula foi chutado para escanteio. Lula que trata o Brasil como uma divisão ideológica. Hoje, inclusive, eu vou trazer até no vídeo de amanhã, mas já vou adiantar para vocês, temos Janja falando que se tudo correr bem, Bolsonaro será preso muito em breve. Começou a viralizar esse vídeo nas redes sociais. Como fica? Porque crime não existe. A única questão que tem é uma perseguição ideológica contra Bolsonaro, de forma covarde, já que Bolsonaro teve a oportunidade de fazer essa perseguição contra Lula e agindo corretamente dentro da lei, agindo ali, seguindo toda a Constituição, nunca perseguiu ninguém e agora é perseguido como nunca. Ou seja, aqui temos mais uma questão um tanto quanto hipócrita dessa senhora. Curta, comenta e compartilhe. Manda esse vídeo para frente, deixa aí também seu comentário, afinal, é de embrulhar o estômago, tudo isso, mas a gente não pode deixar de mostrar o que Globo Lixo tende a dar xilique com a popularidade, com a inveja de Bolsonaro. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. tchau, tchau, tchau.